Música Ouvinte repórter especial para CBN na Campus Party Oi, meu nome é Pedro Henrique, sou do Tocantins Estou muito feliz de estar aqui nesse mega evento O que eu tenho a dizer do Campus Party é que é muita diversão, muita tecnologia A tecnologia é o que irá revolucionar o futuro de todos os jovens do Brasil e do mundo É isso que eu tenho a dizer Vocês que tem o sonho de vir à Campus Party, venham, participem, se divirtam Isso que é muito importante para o jovem brasileiro e de todo mundo Pedro Henrique, repórter campuseiro, direto da Campus Party para CBN Música